Bota a cabra pra berrar, bebe, bebe, na fogueira de São João Bebe, bebe, vou acender a fogueira e brincando a noite deira, dando vivo a São João Vou contratar um safoneiro, bebe, bebe, que sabe só tá barrião Bebe, bebe, vou acender a fogueira, brincando a noite deira, dando vivo a São João Bota a cabra pra berrar, bebe, bebe, na fogueira de São João Bebe, bebe, vou acender a fogueira e brincando a noite deira, dando vivo a São João Bota a cabra pra berrar, bebe, bebe, na fogueira de São João Bebe, bebe, vou acender a fogueira e brincando a noite deira, dando vivo a São João Vou contratar um safaneiro Bé, 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 que sabe, tá trabalhando Bé, 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 vou acender o foguete Brincando a noite inteira, dando um vivo a São João